Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Sejam bem-vindos ao canal Matemática Rio. Hoje eu vou ensinar um truque, que é a tabuada do 6 até o 10, usando os dedos das duas mãos. Ah, professor, mas isso eu também sei fazer, conta com o dedo. Olha só, 6 vezes 5, eu sei que é 30. Então, 6 vezes 6 vai ser quanto? 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Não! Na realidade, é muito simples, amiguinho. Chega mais! Você vai reparar que esse truque, na verdade, é muito simples. Observa, você vai numerar os seus dedos, do 6 até o 10, o 6 começando no dedinho e o 10 no seu dedão. E aí, por exemplo, se eu quiser saber quanto é 8 vezes 7, eu vou alinhar o 8 com o 7, pode ser também 7 vezes 8, tanto faz, o 8 com o 7, e aí é o seguinte, os dedos que ficam aqui, abaixo do 8 e do 7, formam as dezenas, incluindo o 8 e o 7. Então, por exemplo, 8 vezes 7, ficaram 5 dedos aqui, 50. E os dedos de cima? Multiplica. Ficaram 2 aqui e 3 aqui. Portanto, 2 vezes 3, 6. Então, 8 vezes 7, 56. Ora, eu quero saber agora quanto que dá 8 vezes 8. Alinho o 8 com o 8. O que ficou aqui abaixo do 8? Ficaram 6 dedos, incluindo o dedo do 8. Então, dá 60. E o que sobrou em cima? 2 vezes 2, 4. Então, 8 vezes 8 é igual a 60 e 4. E se eu quiser fazer uma conta um pouquinho mais sofisticada, 6 vezes 6? Por que é mais sofisticado? Porque não tem nenhum dedo embaixo do 6. Mas eu tenho aqui alinhado os dois dedos, então isso dá 20. E em cima, sobraram 4 dedos em cada mão. 4 vezes 4, 16. 20 com 16, dá 36. Então, funciona também com 6 vezes 6. Um outro exemplo é 7 vezes 6. Alinho o 7 com o 6 aqui. O que sobrou embaixo do 7 do 6? Incluindo o 7 e o 6? 3 dedos, isso dá 30. E o que sobrou em cima? 3 vezes 4, que dá 12. 30 mais 12, 42. Então, 7 vezes 6 é igual a 42. Repara que funciona sempre. Que maneiro, professor! Nota 10. É claro que para você fazer esse método, você tem que saber a tabuada do 1, do 2, do 3 e do 4. Então, estou presumindo que você conheça essas tabuadas. E aí, o aluno pode me perguntar, Ah, professor, mas 6 vezes 4 é a tabuada do 6. Ora, amiguinho, é a tabuada do 4 também, já que 6 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 6. Na multiplicação, vale a propriedade comutativa. Tanto faz 6 vezes 4 como 4 vezes 6. Então, você tem que saber a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4 e também do 5. Que, convenhamos, é muito fácil. Valeu, galera! Nota 10! Se você gostou do nosso vídeo, clique aqui em gostei, dá um joinha. Se você quiser se inscrever no nosso canal para ficar a par das novidades, clique aqui em inscrever-se. Grande abraço a todos. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho